Profissionais de saúde, militares e civis participam de um treinamento em hospitais das Forças Armadas para atuarem em emergências clínicas e cuidados intensivos com pacientes de Covid-19. O treinamento teve início em hospitais militares de Brasília, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Participam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. O objetivo da capacitação é a troca de informações técnicas e científicas sobre o novo coronavírus. O curso vai abordar vários temas, entre eles as normas de proteção individual para a realização de procedimentos de forma segura. Ao todo foram abertas 480 vagas. A coordenação do treinamento é do Ministério da Defesa. Muitas das pessoas que estão vindo aqui já estão atuando na área precípua de combate ao coronavírus. Já têm as suas informações, os seus conhecimentos adquiridos com essa lida. E quando eles trazem esses aperfeiçoamentos, nós também modificamos os nossos processos. Então a questão é dinâmica. O aluno aprende, mas o professor aprende com o aluno também. O aluno aprende, mas o professor aprende com o aluno também.